Não deixe a tradição virar cabal, não deixe a tradição sair daqui São mais de 75 anos que o povo vem pra cá assim direitinho Eu nasci, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Quero me tirar do diabo, pra levar como é o viário Mas sim, isso vai acontecer, essa atitude não é legal Só mais sai, eu não falo, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Música 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 Música